O Receito Digital é o Sandro que está falando com vocês aqui nesta manhã do dia 27 do 3 de 2021 para ficar datado aqui este vídeo. Quero agradecer primeiramente aos amigos, aos parceiros, a todos que estão nos ajudando, contribuindo com este canal, se inscrevendo, participando também aí do nosso grupo do Telegram, assistindo também aos nossos vídeos. Quero imensamente agradecer a todos os parceiros que têm contribuído aqui com o nosso canal. Também aqui o nosso grupo do Telegram, o grupo do Telegram também está bombando, cada dia está entrando mais pessoas, pessoas que estão procurando informações a respeito do mercado de NFT, são criadores de artes digitais que estão vindo em massa, em procura, para procura do conceito aí do NFT. E também pessoas que querem comprar, querem vender, já estão inseridos no mundo das criptomoedas e querem saber mais dessa tendência de mercado que é o mercado dos NFT. Então permaneça comigo até o final deste vídeo. Quero trazer uma apresentação para vocês de um NFT aqui muito bacana, promissor, de alta qualidade, que você pode muito bem aí estar conhecendo o projeto, comprando NFT e também deixando na descrição deste vídeo a sua carteira, que no próximo vídeo nós vamos fazer aqui um sorteio desse NFT que eu vou apresentar para vocês. Então se você quiser saber mais em detalhes dos assuntos relacionados aí os NFT, entra aqui no nosso grupo do Telegram, estamos aqui com 312 pessoas. Se você é criador de conteúdos e quer compartilhar o teu NFT, tanto para oferecer para vender ou para comprar, você fica à vontade aqui, tá? Só não é permitido postar outro conteúdo que não seja a respeito de NFT. Tudo que for postado, compartilhado aqui tem que ser a respeito de NFT para que possa agregar conhecimento aí na comunidade. Então agradecer aí aos 312 pessoas que estão aqui participando conosco do grupo no Telegram, tá? Esse aqui é a plataforma da Axe, plataforma que eu tenho inicialmente apresentado para vocês aqui, já tem uns 4, 5 meses que estamos apresentando a plataforma da Axe, mas tem coisa nova vindo aqui no nosso canal, tá? Estamos só testando outras plataformas, porque o grande quê da questão para os criadores de conteúdos digitais, as artes digitais, é a mitagem que eles falam, mitar, né? Mitar não é mitar, não é imitar, não é mitar ou postar o seu NFT. Porque a plataforma do Ethereum hoje é uma plataforma muito cara, as taxas, para você pagar, para postar esse NFT e também para poder criar esse NFT dentro da plataforma do Ethereum, não é viável hoje, né? Principalmente para nós que no Brasil estamos começando agora. Então muita gente tem usado e procurado plataformas alternativas de NFT, tanto para comprar quanto para vender. Então a Axe, Axeatomic.io é uma alternativa para que você possa postar os seus NFT de uma forma muito barata, é centavos para você poder, centavos da moeda Axe para você poder postar. E também a pessoa quer comprar um NFT aí, né? Com valor mais baixo, não comparado aí ao Ethereum, né? Tem NFT de 15 mil, 15 mil reais, 100 mil reais, 200 mil reais, 400 mil reais, né? Que é os NFT do Ethereum. Então a plataforma da Axe é uma plataforma que mais tem crescido nesses últimos dias a respeito de NFT, tem entrado uma média aí de umas 2 a 3 mil pessoas diariamente para participar. Então essa comunidade que tá aí no Ethereum, a maioria deles tá vindo aqui para a Axe, tá? E tem outra plataforma que depois a gente vai compartilhar e ver as diferenças dessas plataformas, tá? Estou aqui dentro do marketing, né? Onde tem vários NFT, as pessoas postam aqui esses NFT, a gente depois, você pode visitar aí o marketplace da Axe e você pode ter aí liberdade de ver NFT a partir de 40 centavos, NFT a partir de 318 Axe, tá? Aí você tem do ladinho aqui o valor em dólar. Então, 312 Axe no valor de 73 dólares. Tem aí NFT de 13 Axe, NFT de 0.4 centavos de Axe, 2.97 centavos de Axe. Nós temos aqui o NFT do Street Fight, né? Que foi lançado agora esses dias aí, faz pouco tempo que foi lançado. Então, esse aqui é do Nimoy, não lembro quem que é esse artista, também é novo aqui dentro da plataforma. Enfim, são vários e vários NFT, é um marketplace, para quem não sabe o que é um marketplace, o lugar onde os criadores, compradores e vendedores de NFT se reúnem no mesmo lugar. Então, link aí abaixo, tá? Da plataforma da Axe.atomichubi.io, para você poder aí entrar. E o NFT que eu quero mostrar para vocês está aqui, que é o NFT Japão Stamp, tá? É um projeto aí de americanos, né? A maioria deles são americanos que estão envolvidos no projeto. Combo a moeda Bitcoin veio do Japão, então aí o criador desse NFT colocou o tema aí de Japão Stamp, né? Estampa Japão. E aqui nós temos a série dos NFT criado aqui pelo Japão Stamp, tá? Uma tecnologia muito bacana. Se você pegar um NFT desse aqui para a gente dar uma olhada, vamos ver aqui. Vamos ver se eu consigo dar um stop aqui, porque até... Veja esse NFT aqui, ó. Então, existe vários NFT criados em várias plataformas, como Adobe. Nós temos a plataforma do Adobe, que são várias ferramentas para criar esse NFT. E o que diferencia do sucesso de um NFT é a qualidade desse NFT. Quando você vê um NFT criado com esta tecnologia, com esta qualidade, então você deduz que ele é um NFT com uma grande proporção de se dar muito bem no mercado. Se você pega um NFT com pouca qualidade e quando o criador ou o comprador entende que as ferramentas que você usou são ferramentas simples, criação simples, ideias simples, né? Isso não traz o interesse das pessoas que irem comprar o seu NFT. Para comprar o NFT, tanto para que você possa comprar e vender o seu NFT, você tem que ter uma boa escolha desse NFT, tá? Você tem que escolher o que é tendência dentro da plataforma. Então, o NFT do Japão Stamp é um NFT que tem tendência de mercado. Por quê? Por causa do modelo desse NFT, né? A forma que esse NFT aqui foi criado. E você vê aqui a quantidade de NFT não é uma quantidade absurda. Então, nós temos aqui, ó, apenas 120 NFT. Desses 120 NFT, eu comprei 40 NFT aqui do Japão Stamp. Então, é para você ver a quantidade de NFT que foi produzido. Isso é importantíssimo quando você vai comprar o NFT. Você tem que se atentar pela quantidade de NFT que foi criado. Então, nós vemos que a quantidade que foi criada de NFT, uma quantidade muito pouca pela qualidade do NFT, foi criado apenas 120 NFT. E dos 120 NFT, 87 NFT já foram comercializados dentro da plataforma ou dentro da coleção da Japão Stamp. Para que você possa conhecer a coleção, você clica aqui, ó. Aqui a gente tem toda a coleção da Japão Stamp. Todas as cartas que eles têm, eles têm aqui já uma coleção de 1794 cartas. São várias cartas com vários modelos, ó, para vocês verem, né? Não é igual àquela carta que a gente mostrou para você lá. Aqui já é uma carta diferenciada. Essa carta aqui é igual àquela carta que a gente acabou de ver. Mas existem outras cartas aqui, ó. Minha internet que está meio lentinha. Então, aqui você vê as cartas, as diferentes cartas da coleção da Japão Stamp, tá? Nós temos esse modelo aqui, ó. O modelo da Axe, o modelo verde. Nós temos aqui esse roxinho, né? Então, você viu que são vários NFT e com símbolos aqui diferentes, tá? Então, aí você vai colecionando os NFT. Não adianta você comprar. Ah, você pode comprar só um se quiser e guardar esse um. Fica em teu critério, né? Mas o interessante é você colecionar ele, né? Você comprar uma quantidade maior de NFT. Então, você compra aqui esse NFT, comprar um desse aqui. Você vai comprar outro NFT com outro modelo. Tem outros modelos e outros modelos. Enfim, você vai adquirindo uma coleção. E à medida que você vai adquirindo essa coleção, você vai, então, aí, tendo um ativo digital, tá? Você começa a criar um ativo digital. Porque esse NFT, ele é um ativo digital da plataforma da Axe. Para você ter uma ideia, há três meses atrás, um Max valia 300 de dólar. Ele chegou a bater nesses dias 39 centavos de dólar. Então, a valorização do NFT, ele se dá pela peça, pela raridade da peça, pela quantidade da peça. E também, né? Pela qualidade desse NFT. Então, tudo isso, você tem que englobar. Por isso, você tem que analisar. Tudo isso, você tem que colocar na balança. Quando você for ou criar um NFT, ou quando você for aí comprar um NFT. Por quê? Se você compra uma coleção. Que nem eu aqui, eu tenho uma coleção de NFT. Vamos ver se ele vai aparecer aqui. Vamos ver a coleção. Aqui, peraí, peraí. Eu quero mostrar para vocês. Aqui, a coleçãozinha que dá. Não vai. Viu como é que é a internet? Que agora, de manhã, o sol agora já acordou. Então, aí, a tendência da internet é ficar. Ah, porcaria. Vamos ver aqui se eu consigo. Ah, ok. Então, veja lá. Eu vou pegar aqui dos que eu comprei aqui, do Japão. 39, né? Tenho outros. Outros também, tá? Então, nessa conta aqui, eu tenho 39. Na outra conta, eu tenho mais 100 NFT lá. Então, aqui, ó. A gente tem a coleção. Então, esses 40 aqui já. Cada um deles, né? O valor que eu paguei hoje. Valendo 25 centavos de dólar, cada AXE. Se amanhã o AXE, ele vai ir, tá, gente? Porque tem muitas parcerias que estão vindo. Que já estão acontecendo dentro da plataforma da AXE. E as parcerias que estão por vir ainda, né? Então, esta moeda, esses NFT da AXE, tem a tendência de supervalorizar. Então, você está comprando uma coleção, no valor hoje, de cada AXE, 25 centavos de dólar. Se amanhã o AXE chegar a valer 1 dólar, 2 dólar, 3 dólar, 4 dólar, você vai ter a valorização do teu NFT. Sando bem, que eu faço em vender depois dessa coleção. Você vai vir aqui no marketplace, né? E vai pegar o NFT que você comprou da Japão Stamp. E você vai disponibilizar aqui, pra vender esse NFT dentro da comunidade. Então, você comprou um NFT hoje pagando 25 centavos de dólar. Se amanhã ele estiver valendo aí 1 dólar, você vender esse NFT a 75 centavos de dólar. Se está vendendo ele num preço abaixo do mercado, vai vender ele rápido e vai ter um lucro fenomenal aí de... Quantos por cento em cima, né? De 25 centavos pra 75 centavos acima do valor do teu NFT que você comprou. Então, é uma plataforma promissora. Promissora para os artistas que vão postar. É promissora por causa dos artistas que vão postar. E promissora também para os compradores dos NFT. Então, os artistas procuram, eles estão à procura de plataformas alternativas pra poder postar os seus NFT. E isso acaba atraindo a comunidade ou amigos e pessoas que envolvem aí, que tanto se envolvem nesses projetos que estão sendo inseridos dentro da AXE. E acaba agregando mais valores nos NFT e pessoas também começam a aumentar as pessoas dentro dessa comunidade. Então, gente. Deixa a tua carteira, tá? Que no próximo vídeo nós vamos fazer um sorteio de 10 NFT aqui da Japão. Japão Stamp. Nós vamos fazer esse sorteio aqui pra vocês. Vou deixar aqui também no link. Vou deixar o link do meu grupo. Vou deixar o link aqui do grupo. E vou deixar o link aqui do grupo dos criadores do NFT, tá? Da comunidade também. Tá certo? Então, aqui ó. Eu vou deixar aqui do grupo. Tá certo? Esse aqui é o grupo. O grupo oficial. Tá? O grupo oficial. Tem poucas pessoas ainda, ó. Tem poucas pessoas ainda, mas você pode vir participar. São que só falam inglês, mas você pode traduzir aí. Você pode traduzir e tirar suas dúvidas. Fala com o administrador. Se quiser saber um pouco mais. Se quiser tirar algumas dúvidas também. Pode falar aqui, ó. Com ele, ó. Perguntar pra ele também alguma coisa. Se quiser tirar alguma dúvida. Pode tirar suas dúvidas também. Quer perguntar alguma coisa a respeito mais do NFT? Pode entrar em contato com ele. Pra falar no tradutor aí. Você traduz, ele traduz, ele traduz e assim sucessivamente. Tá bom? Então, vai estar o link do meu grupo. Né? Aqui, ó. Acabou entrando aqui a Derneli, né? Então, você vai aí... Seja bem-vindo. A sua carteira. Entra aqui no nosso grupo. Porque eu tô sempre trazendo um iDrop. Eu sempre... O iDrop, a gente costuma falar o iDrop, que é o aéreo, né? Então, eu sempre acabo dando NFT aqui gratuitamente. Todos os dias eu... Eu e outras pessoas também acabam aqui disponibilizando NFT gratuitamente. Se você tá com a sua carteira da Axe, né? Procura aí as informações, se você não sabe. Ou se você já conhece o NFT, tem a carteira da Axe, tá procurando um grupo pra poder postar os teus NFT, compartilhar os teus NFT, comprar NFT, ganhar NFT? Entra aqui no grupo NFT Criptomania. A mania do NFT no Brasil. Tá certo? Então, fica aí a nossa dica quentíssima do Japão Stamp. Pra que você possa tá aproveitando aí mais uma dica do nosso canal. Tá bom? Abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí